E a cliente que obrigou meu pai a estar enchendo uma caçamba de 14 metros quadrados na pá. É, minha gente, se você quer entender essa história e saber o quanto que meu pai ganhou carregando esse entulho, fica até o final do vídeo que eu vou estar contando tudo pra vocês. É, minha gente, meu pai chegou aqui meio dia no serviço, só porque o material acabou muito rápido e só deu pra ele levantar uma paredezinha de tijolo. Quando ele já estava indo embora para casa, a cliente chegou na obra e falou que ele não ia de jeito nenhum. Ele ia estar completando a diária dele, trabalhando enchendo uma caçamba cheia de entulho. E meu pai disse que não ia estar dando de fazer esse tipo de serviço porque ele tinha uma coisa para resolver, mas só porque a cliente falou que se ele não fizesse, não ia pagar nem a meia diária que ele ganhou de manhã. E coloca aí nos comentários, minha gente, quem é que vocês acham que está certo? É meu pai de dizer que não tem a obrigação de carregar entulho ou é a cliente de forçar meu pai a fazer esse serviço, senão ela não paga? E eu vou falar pra vocês, viu? Pensa num serviço que dava trabalho. Nós estávamos em 5 pessoas e ainda nós pegamos um total de 2 horas de serviço para estar enchendo essa caçamba de 14 metros. E por esse serviço, o meu pai ganhou um total de 40 reais, que era o que estava faltando para ele completar a diária de 120. E coloca aí nos comentários, minha gente, se está muito caro ou se está barato esse valor. E foi esse o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, curte, comenta e compartilha. Muito obrigado, falou e fui!